Aumentando o seu conhecimento, irei mostrar para vocês como remover a bucha da bandeja. Possuímos aqui uma bandeja da linha Volkswagen e vamos substituir essa bucha aqui. Então, para isso, possuímos essa ferramenta aqui da Raven para tirar e colocar bucha de bandeja, perfeito? Pegaremos então essa bandeja e colocamos aqui, esse orifício, aqui no nosso prisioneiro, beleza? Agora, para facilitar, vou colocar esse pininho aqui. Então, isso aqui é um espaçador para ir mais rápido o serviço. E nessa porca aqui, eu percebo um lado com rosca e um lado sem rosca. Vou introduzir o lado sem rosca para ganhar também tempo para facilitar o serviço. É só movimentar aqui, beleza? Movimentamos ali legal. Agora, pegamos essa alavanca aqui e vamos colocar essa alavanca aqui. Vamos puxar aqui para vocês verem melhor. Alavanca aqui. Com a alavanca aqui e bandeja ali, vou posicionar aqui legal, é só puxar de boa. Então, vou puxar e a bucha vai sá e suave. Olha só, puxou aqui de boa. Vou balançar aqui, ó. Ó, balançando, puxando para cima, ó. Ó lá, ó. Beleza? E tá removida a bucha. Então, vou tirar aqui normal, ó. Beleza? Ó, puxar. Tiramos a bucha aqui de boa. Bucha tirada. Agora, vamos recolocar essa bucha. O que fazer então? Vou pegar esse adaptador, porque ele é cônico, ó. Então, a bucha vai entrar aqui no diâmetro maior e vai estrangular ela até ela cair aqui no braço silêncio. Braço silêncio ou bandeja, beleza? Então, vamos lá. Vou fazer então a ferramenta aqui. Vamos introduzir aqui, ó. A bandeja, certo? Como vai ter que passar para lá, nós vamos encher aqui de vaselina. Então, vaselina é a vontade. Então, venho aqui, ó. Vou abrir aqui a nossa vaselina industrial. O pincelzinho. Então, agora, já vou pegar a vaselina, ó. Vou pôr aqui na ferramenta aqui no cônico. Ó, vaselina à vontade, certo? Então, vaselina à vontade. Vou aqui onde vai passar a bucha aqui na bandeja. Também vou pôr vaselina à vontade. Então, vaselina é sem dó. Tá bom. Ó. Pra facilitar a introdução da bucha aqui, ó. Porque é borracha, certo? Então, não pode ser graxa. Porque graxa é derivado de petróleo e ataca a borracha. É vaselina. 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 Vamos lá, então. Bandeja. Livro acima. A ferramenta cônica. Aí, vou tirar aqui até achar uma posição que ele encaixa legalzinha. Pra mim ficar nos conformes. Bandeja. Um, dois é melhor, né? Que não segure enquanto tu coloca. Mas vamos que vamos, ó. A bucha. Vou empurrar com a mão, ó. Fazer um adianto aqui legal. E vou colocar aqui o parafuso. Também aqui, ó. De boa. E vou apertar aqui suave na mão mesmo. E vou fazer uma pré-introdução aqui com a mão mesmo, ó. Ela vai entrar ali, ó. De boa. Posso aqui usar uma arruelinha se você quiser, certo? Que você tem uma arruelinha, vê que dá também, ó. Que legal aqui. Mais um pouquinho, né? Aqui. Vou levar pra lá, ó. Suave. E agora aqui. Vou ter que puxar ela aqui, ó. Puxo rapidinho. Pra bucha entrar lá de boa. Na velocidade. Quer ver? Um, dois, três. E aí, ó. Puxar a ferramenta aqui, ó. Ali, ó. Puxa entrou. Suave. Olha só que bacana. Beleza? Acabou de ser embuchada essa bandeja. Se ficar uma carinha fora ainda, você pode vir com uma artéria e dar uma pancadinha pra completar o serviço. Beleza? Mas é super fácil trocar, então, a bucha da bandeja. Qualquer dúvida, deixe entrar no canal. Compartilhe esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva. Deixa aquele like, dá aquela força no canal. E obrigado, amigo. Troca da bucha da bandeja.